A Secretaria de Saúde do município de Bom Jesus realizou na manhã desta sexta-feira a abertura do Outubro Rosa na Unidade Básica de Saúde Elisa Bandeira de Melo. No evento, foi proferida uma palestra com a equipe multiprofissional do programa Saúde da Família sobre a prevenção do câncer de mama e seus cuidados. A Secretária de Saúde, Maria Aquino, destacou que foram realizados testes rápidos, aferição de pressão arterial e glicemia, exame citológico, solicitação de mamografias e atividades educativas. As mulheres que participaram do evento também receberam presentes da Secretaria.